Os números são impressionantes, Maurem. Mais de 5 mil toneladas de metais, 23 mil toneladas de papel, papelão e 94 mil toneladas de matéria orgânica. Tudo isso é parte do lixo produzido nas cidades brasileiras todos os dias. É muita coisa, né? Nossa, como é? Materiais que poderiam gerar renda, empregos, diminuir a produção de lixo e dar uma destinação ao que pode ser reaproveitado são metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está sendo discutido em uma audiência pública aqui em Campo Grande. 8 bilhões de reais jogados no lixo. É o que o Brasil perde por ano por não reciclar parte dos resíduos sólidos das cidades. São 183.481 toneladas de lixo por dia. E não chega a 18% o número de municípios que separam esse lixo e reaproveitam materiais. A nova lei, que entrou em vigor no ano passado, traça uma estratégia para mudar isso. Todos os municípios vão precisar ter um plano de resíduos sólidos até agosto do ano que vem. Então todos eles, a partir do Plano Nacional, que está formulando seus planos locais, vão ter que fazer planos de coleta seletiva. Já estão disponíveis no PAC-2 1 bilhão e 500 milhões de reais para projetos de reciclagem e reaproveitamento. Mas para colocar todo o plano em prática serão necessários mais 8 bilhões. É uma conta que deverá ser paga por todos, a começar por quem produz lixo. Nós vemos em países que tem uma boa reciclagem, uma boa destinação, uma boa consciência, produzem 700 gramas por pessoa. De 700 gramas por pessoa para 1,3 kg, é desperdício, perda, despesa. Então o principal é consciência de que nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Na região centro-oeste, as pessoas produzem por dia, em média, 1,3 kg de lixo. A meta em todo o Brasil é reduzir em 70% esses resíduos sólidos que são mandados para os lixões. E até 2014, acabar com os lixões nas cidades. O plano propõe que esses aterros sejam realizados preferencialmente por consórcios de municípios, porque o custo por habitante de aterros pequenos é muito alto. Então se 4, 5, 6 municípios próximos se consorciarem, poderão fazer um aterro a um preço mais barato e depois reduzir a quantidade de resíduos que vai ao aterro através de opções que são economicamente viáveis, como por exemplo a reciclagem e a compostagem desse resíduo. Campo Grande já tem algumas iniciativas. O uso de pneus velhos na produção de um concreto ecológico usado em obras públicas, restos de construções podem ser também transformados em tijolos. Em Três Lagoas, já existem oficinas que dão destinação correta ao óleo lubrificante retirado dos carros e também às embalagens. Hoje e amanhã, a audiência pública em Campo Grande estará discutindo o Plano Nacional. É a primeira de cinco reuniões em cinco capitais. O governador pede que parte dos juros pagos pela dívida pública retornem em investimentos no setor. E dou como exemplo, este mês de setembro, Mato Grosso irá pagar 72 milhões de reais só de juros da sua dívida. Então que parte dessa venha na proporção dos estados para a sua infraestruturação. Criar cooperativas de catadores, criar consórcios municipais. O projeto é unir poder público, iniciativa privada e sociedade civil nesse grande desafio de diminuir essas montanhas de lixo.